6 animais que poderiam derrotar um dragão de Komodo Os dragões de Komodo são os maiores e mais pesados lagartos do mundo e um dos poucos com uma mordida venenosa. Esses caçadores poderosos e sorrateiros contam com seu olfato para detectar comida, usando suas línguas longas bifurcadas para amostrar o ar. Eles podem passar horas esperando por uma refeição substancial entrar em seu alcance antes de lançar um ataque mortal com seus grandes dentes curvos e serrilhados. Esses dragões selvagens geralmente pesam cerca de 70 kg, mas o espécime verificado de maior tamanho atingiu 3,13 metros de comprimento e pesou 166 kg. Como resultado de seu tamanho, esses lagartos são predadores de topo, dominando os ecossistemas em que vivem. Mas o que acontece quando o maior lagarto do mundo encontra outros predadores de topo de diferentes ambientes? Vamos ver quais animais podem derrotar um dragão de Komodo em uma luta. Crocodilo Os crocodilos são, sem dúvida, os predadores mais perigosos do planeta. Os animais só sobrevivem aos ataques de crocodilos se forem poderosos o suficiente para interromper o ataque ou se forem rápidos o bastante para surpreender o crocodilo primeiro. Ou o crocodilo está atacando um animal grande demais para ele dominar. Supondo um crocodilo do Nilo, ou de Água Salgada adulto, o dragão de Komodo falha em todos os aspectos. Embora espécies menores de crocodilos possam enfrentar mais dificuldades no conflito, um crocodilo de Água Salgada pode pesar mais de uma tonelada, mais de seis vezes o peso do dragão. Essa diferença de tamanho significa que, se o dragão se encontrar na mira de um crocodilo, ele estaria praticamente impotente para escapar. Em resumo, o dragão de Komodo seria rolado até a morte e afogado antes mesmo de sequer perceber o que o atingiu. Os crocodilianos também parecem ser amplamente imunes ao veneno de serpentes, tornando improvável que a mordida venenosa de um dragão de Komodo lhes cause muito dano. Tigres Provavelmente, se um tigre lutasse com o dragão de Komodo, ambos morreriam. Os dragões de Komodo são caçadores de emboscadas. Eles mordem sua presa ferozmente, soltam e se recolocam para um descanso. Os tigres emboscam a presa por trás, tentam quebrar a espinha com uma única mordida e mordem até que a presa pare de lutar. Se o tigre saltar sobre um dragão de Komodo, terá problemas com seu pescoço blindado, mas no final, o dragão morrerá. Se o dragão de Komodo atacar primeiro e conseguir morder o tigre, o tigre certamente matará o dragão. Tigres são conhecidos por matar crocodilos muito maiores, então não teriam problemas com o dragão de Komodo. No entanto, o veneno do dragão age lentamente e é possível que, em algumas horas, o tigre esteja morto. A Anaconda Grandes anacondas e outros grandes boídeos são conhecidos por caçar crocodilianos, que têm tamanho e forças semelhantes ao dragão de Komodo. Uma anaconda verdadeiramente enorme provavelmente o poderia matar e comer um dragão de Komodo. Um dragão de Komodo gigante provavelmente o poderia matar e comer uma anaconda de tamanho médio. A cobra gigante, depois de milhares, se não milhões de anos de prática, sabe como matar crocodilos evitando aquelas poderosas mandíbulas. O mesmo método deveria funcionar em um grande lagarto. Anacondas podem matar o dragão, espremendo-o até sufocá-lo. O aperto do dragão de Komodo pode causar hemorragia interna e todo o dragão de Komodo seria então comido de uma só vez pela anaconda. Nesse caso, o dragão de Komodo perde a batalha com a anaconda. Urso O urso mataria o dragão. Um urso macho pode pesar até cerca de 408 quilos, enquanto os dragões de Komodo atinem cerca de um quarto desse peso. Sendo muito mais massivo, o urso terá mais força bruta e alavancagem. O urso provavelmente será capaz de rasgar o lagarto em pedaços com simples força avassaladora. Isso não significa que o dragão não seja perigoso para o urso. Se ele conseguir morder o urso, a ferida pode se infectar e o urso pode morrer. O urso possui uma defesa bastante eficaz em sua pele grossa, mas qualquer mordida que atingirem cheio será debilitante e perigosa. Não tenho certeza de quão provável é um dragão encontrar carne através da pelagem, mas o urso ainda tem partes vulneráveis, como o rosto, com as quais se preocupar. Isso varia de um urso desfrutando de um lanche com forma de lagarto a uma possível morte mútua e pontos intermediários. Hipopótamo Hipopótamos são naturalmente mais agressivos do que os dragões de Komodo, que são predadores mais pacientes e oportunistas. Hipopótamos podem acelerar em terra tão rápido quanto os dragões de Komodo, mas atingem velocidades máximas mais altas, o que permite ao hipopótamo correr atrás e atropelar o dragão de Komodo. No entanto, os dragões de Komodo têm uma capacidade maior de fazer curvas apertadas, o que ajudaria muito em suas habilidades de vazão. Além disso, se o hipopótamo der a primeira mordida, existe uma grande possibilidade de que ele esmague a anatomia inteira do corpo do dragão ao meio, esmagando seu crânio com uma força de mordida de 2 mil libras por polegada quadrada, com facilidade e também o resto do seu corpo. O hipopótamo pode abrir suas mandíbulas a um ângulo de 180 graus, destruindo tudo em seu caminho. Um touro hipopótamo pode abrir suas mandíbulas até 4 pés, que seria equivalente a 1,2 metros. Glutão Como os texugos, os glutões têm garras longas e afiadas, mandíbulas fortes com uma força de mordida considerável e glândulas anais para produzir um líquido fedorento quando necessário. Glutões podem atacar animais maiores em tamanho e correr atrás deles, se necessário como ursos negros, pumas e loucos. Ambos os animais são rápidos e os glutões são mais ágeis. Digamos que um glutão não conseguisse detectar o dragão e pulasse sobre ele e fosse mordido. O dragão teria que suportar o cheiro do gambá e evitar todas as mordidas e ataques de garras enquanto tentava devorá-lo de uma só vez. Como sabemos que o veneno do dragão leva muito tempo para fazer efeito, devido a sua agressividade, é possível que o glutão vença se não o matar. Ainda o fará partir de alguma forma. Isso é tudo por hoje, galera. Muito obrigado por ter assistido até o final e não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho das notificações. Até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!